Boa tarde, meu nome é Felipe, bem-vindos ao meu canal Turismo em Brasil. Eu gostaria de convidá-los a subscrever, me siga no Twitter, Instagram e Facebook. E não esqueça, ative as notificações no sininho. Deixe seu like, no joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado. Fique à vontade em deixar o comentário e faça sua pergunta. Muito obrigado, vamos começar. Artigo 169, parágrafo 3º Os integrantes das linhas de defesa que se referem aos incisos 1º e 3º, no capítulo desse artigo, observarão o seguinte. Quando constatarem simples impropriedade formal, adotarão medidas para o seu saneamento e para a mitigação de risco de sua nova ocorrência. Preferencialmente com o aperfeiçoamento dos controles preventivos e com a capacitação dos agentes públicos responsáveis. Quando constar em regularidade que configure dano à administração, sem prejuízo das medidas previstas no inciso 1º, desde para a terceira, adotarão as previdências necessárias para a apuração das infrações administrativas, observada a segregação de funções e a necessidade de individualização das condutas, bem como remeterão ao Ministério Público competente cópia dos documentos cabíveis para a apuração dos ilícitos de sua competência. Os órgãos de controle adotarão, na fiscalização dos atos previstos à lei, critérios de oportunidade, materialidade, relevância e risco, e considerarão as razões apresentadas pelos órgãos de entidades responsáveis e os resultados obtidos com a contratação, observado e disposto no parágrafo 3º do artigo 169. As razões apresentadas pelos órgãos de entidades responsáveis deverão ser encaminhadas ao órgão de controle até a conclusão da fase de instrução do processo e não poderão ser desentrenhadas dos autos. A omissão na prestação das informações não impedirá as deliberações dos órgãos de controle sem retardar a aplicação de qualquer de seus prazos de tramitação e de deliberação. Os órgãos de controle desconsiderarão os documentos impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Qualquer licitante contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar aos órgãos de controle interno ou ao Tribunal de Contas competente contra irregularidades na aplicação desta lei. Na fiscalização de controle será observado o seguinte viabilização de oportunidade e manifestão aos gestores sobre possíveis propostos de encaminhamento que terão impacto significativo nas rotinas de trabalho dos órgãos e entidades fiscalizadoras a fim de que eles disponibilizem subsídios para avaliação prévia na relação entre custo e benefício das possíveis proposições. A adoção de procedimentos objetivos e imparciais e elaboração de relatórios tecnicamente fundamentados baseados exclusivamente nas evidências obtidas e organizadas de acordo com as normas de auditoria do respectivo órgão de controle, de modo a evitar que interesses pessoais e interpretações tenenciosas interfiram na apresentação e no tratamento dos fatos levantados. Definição de objetivos nos regimes de empreitada por preço global e empreitada integral contratação semi-integrada e contração integrada tendo requeridos técnicos legais, orçamentários e financeiros de acordo com as finalidades da contratação vivendo a ser perquerida a conformidade do preço global com os parâmetros de mercado para o objeto contratado considerado inclusive a dimensão geográfica. Ao suspender cautelarmente o processo licitatório o Tribunal de Contas deverá pronunciar-se definitivamente sobre o mérito da irregularidade que tenha dado causa da suspensão no prazo de 25 dias úteis contada a data do recebimento das informações e que se refere para o segundo deste artigo prorrogado por igual período uma única vez definirá objetivamente as causas da ordem de suspensão o modo como será garantido o atendimento de interesse público do Estado pela suspensão da licitação no caso de objetos essenciais ou de contratação por emergência ao ser intimado da ordem de suspensão do processo licitatório o órgão ou entidade deverá no prazo de 10 dias úteis admitir da prorrogação ao informar as medidas adotadas para cumprimento da decisão prestar-se todas as informações cabíveis proceder à apuração de responsabilidades por o caso a decisão que examinar o mérito da medida cautelar a que se refere para o primeiro deste artigo deverá definir as medidas necessárias e adequadas em fase das alternativas possíveis para o assinamento do processo licitatório ou determinar a sua anulação o descumprimento do disposto no parágrafo segundo deste artigo ensejará a apuração de responsabilidade e a obrigação de reparação do prejuízo causado ao erário artigo 173 os tribunais de contas deverão por meio de suas colas de contas promover eventos de capacitação para os servidores efetivos e empregados públicos designados para o desempenho das funções essenciais de execução desta lei incluídos cursos presenciais e à distância redes de aprendizagem seminários e congressos sobre contratações públicas Título 5 Disposições Gerais Capítulo 1º do Portal Nacional de Contratações Públicas É criado o Portal Nacional de Contratações Públicas sítio eletrônico oficial destinado a divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por esta lei realização facultativa das contratações pelos órgãos entidades Poder Executivo, Legislativo e Judiciário e todos os entes federativos O CNCP será regido de comitê gestor da Rede Nacional de Contrações Públicas a ser presidido por representante indicado pelo Presidente da República em composto de três representantes da União indicados pelo Presidente da República dois representantes dos Estados e do Distrito Federal indicados pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado e Administração dois representantes dos Municípios indicados pela Confederação Nacional de Municípios CNCP conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das contratações planos de contratações anuais, catálogos eletrônico de padronização editais do credenciamento de pré-qualificação aviso de contratação direta e editais de registração respectivos anexos atas de registro de preços contratos de termos aditivos notas fiscais eletrônicas, quando for o caso o CNCP deverá, entre outras funcionalidades, oferecer sistema de registro cadastral unificado painel para consulta de preços banco de preços em saúde e acesso à base nacional de notas fiscais eletrônicas sistema de planejamento e gerenciamento de contratações incluído o cadastro de atesto de cumprimento de obrigações previsto no parágrafo 4º do artigo 88 desta lei sistema eletrônico para a realização de sessões públicas acesso ao cadastro nacional de empresas inidôneas e suspensas e ao cadastro nacional de empresas punidas sistema de gestão compartilhada com a sociedade informações referentes à execução do contrato que possibilite envio, registro, armazenamento e divulgação de mensagem, texto ou imagem perteressada ou proveniente, identificado acesso ao sistema informatizado de acompanhamento de obras a que se refere em sido o 3º do capítulo do artigo 19 desta lei comunicação entre a população e representantes da administração e do contrato designados para prestar as informações e agradecimentos pertinentes na forma de regulamento divulgação na forma de regulamento de relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutos a serem adotadas para aprimoramento das atividades da administração o PNCP adotará o formato de dados abertos e observar as exigências previstas na lei 2527 o PNCP adotará o PNCP adotará o PNCP adotá 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 o PNCP Tchau.